Salve, salve, velhinhos e velhinhas do canal, naquele pix, hoje nós vamos dar aquele treininho de costa, né, vou mostrar um pouquinho pra vocês aí do treino de costa Aí eu vou treinar com uma paradinha, eu vou treinar com uma paradinha aqui, ó, que é isso daqui, ó Isso daqui é... É que eu tenho, no braço esquerdo aqui, eu tenho uma leve tendinite, sabe, uma fraqueza mesmo Tipo, quando eu vou pegar o peso aí, a barra ela vem, a mão vai abrindo, pode ser qualquer peso, a mão vai abrindo e eu não consigo manter o peso E se eu não manter o peso, eu acabo soltando, o braço esquerdo acaba soltando, então eu uso isso daqui, que já é próprio pra prender, vou prender pra vocês verem Ó, eu já prendo ele assim, eu já prendo ele assim, ó Aí aqui eu coloco na barra, né, envolvo na barra e travo ele aqui Aí a mão não abre, ele me ajuda a puxar Vocês vão ver no vídeo aí, eu usando ele, né, pra poder trazer, senão a mão acaba abrindo Aí eu não consigo manter o peso com a mão fechada mais tempo Tô fazendo um fortalecimento já, tô fazendo um fortalecimento de antebraço, né Fazendo tudo envolvido com bíceps e par, vou passar aqui também, vou gravar no canal logo em breve Então, vou passando pra vocês tudo que... a minha rotina aí, é o Vlog of the Street Naquele Pix, bens e bens Então, vamos pro treino, bora Pra academia agora, por volta de 8h30, agora mais ou menos É o Vlog of the Street, naquele Pix, bens e bens Vamos pro treino, bora Pra academia agora, por volta de 8h30, agora mais ou menos Acho que é umas 8h, 8h30 por aí Não vou ir pro treino agora, eu tentei ir mais cedo, não deu, deu uns probleminhas aí Mas agora eu tô indo pra lá, vou passar o treino de costas hoje pra vocês, então, bora E família, comenta aí, tá bom? Comenta aí no vídeo, deixa o like aí Se inscreve no canal, tá bom? Fortalece nós aí, porque é difícil demais gravar Não é fácil, não é fácil, admiro muito todo mundo que grava aí, certo? Que gosta de fazer os vlogs e tal, mas é bem difícil Não é fácil, tá? Não é fácil gravar, é meio... Às vezes incomoda outras pessoas, até mesmo porque tô sem suporte ainda Mas eu vou colocar um suportezinho lá Vou ir melhorando aí os vídeos pra vocês aí Até a qualidade do vídeo mesmo e as posições, tá bom? Mas confere isso aí É, famíira Pra começar esse treino aí, eu aqueci o manguito Fiz um pré-aquecimento aí Nesse daí, eu comecei um aquecimento Fiz uma seriezinha com repetição longas Quase um minuto aí Fazendo repetições seguidas E depois eu comecei a treinar e fui pegando Concentrado, de boa Fazendo toda a extensão certinha E mantendo a coluna sempre retinha E o peito sempre jogando o peito pra trás Inclinando um pouco os ombros pra trás Aí só dá aquela relaxada mesmo Quando chega lá em cima Aí você dá essa esticada aí Deixa ele... O peso... A própria máquina puxar pra cima O peso Enquanto isso, você leva ele Carrega ele até em cima Com a parte superior do corpo Mais pra trás mesmo E quando chega quase em cima Você deixa Dar uma liberada No peso Pra máquina poder puxar sua mão pra cima Eu seguro ali na frente Já pro peito não desencostar da parte do banco Não desencostar E nem deixar que eu suba junto com o peso Saia do banco Quando o peso vem Já dá aquela contraída Aquela tensionada nas costas Que é pra sentir realmente Vindo mesmo Você vai sentir músculo a músculo Esse com triângulo é um dos que eu mais gosto Né? Essa puxada aí Ela pega muito Você dá essa... Essa pressão Pra puxar Tensiona bem as costas Fecha Né? E quando sobe Deixa ela dar aquela esticada Puxar toda a musculatura Vai sentir passo a passo aí Do treino E tem a印象 Tensiona bem as costas Aí eu faço a remada baixa aí, né, aberto, contraindo bastante, puxando, sempre fechando no meio das costas, a maioria dos treinos de costas a gente faz mais ou menos assim, fecha as costas como se fosse encostar um ombro no outro, como se um ombro fosse encostar no outro. Vou colocar o straps de volta, porque a pegada não estava muito boa, vai subindo a carga, né, a mão fraquece, como eu falei lá da minha tendinite que eu tenho, uma leve tendinite no braço esquerdo, atrapalha um pouco, escorrega bastante da mão, a mão começa a abrir, então tive que voltar com ele, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ainda com o stress, né, pra me ajudar, a gente vai pro triângulo depois, né, que termina as séries, vou pro triângulo e faço a remada baixa fechada, né, do mesmo jeitinho, sempre contraindo bastante as costas, puxando pra sentir músculo ao músculo, esticando até o final, mas sem mexer muito na coluna, só jogado, não pode envergar, né, manter ela reta, por mais que o corpo vá um pouco pra frente, vá um pouco pra trás, sempre a coluna tá reta, não dobra. Serrote aí, esse, esse exercício aí eu, eu acho uma dificuldade em fazer, né, fazer ele, eu tenho que tá sempre perto do espelho, pra poder ver posições, né, ver como a coluna tá, então não é tão fácil fazer ele, tentei fazer em pé, eu não achei uma estabilidade boa e acabei fazendo no banco, porque pra mim ficou melhor. Já tá no nosso treino até agora, já deixa o like aí, né, se inscreve no canal, já aproveita, tem um outro vídeo aí que eu postei também, que é de peito, que tá top. Poo over no banco, dá pra você fazer no banco deitado, vou fazer dessa forma aí, só com o alto das costas apoiado, eu preferi fazer assim, pegar uma carga menorzinha e fazendo assim pra ter uma extensão maior, mas é meio que opcional também, dá pra fazer deitado no banco e tô pegando pouco peso pra poder me adaptar a esse jeito de treinar, que eu treinava sempre deitado no banco, mas desse jeito eu achei uma extensão melhor pra mim, maior. E aí 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 E aí